Sim, 60, não, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está, portanto, aprovada em primeiro turno a emenda número 2 de plenário APEC 122 de 2011, com os cumprimentos ao senador Marcelo Crivella, autor da proposta de emenda à Constituição, com os cumprimentos ao senador Eduardo Lopes, ao senador Valdemir Moca e a todos os senadores que participaram dessa construção. Eu queria mais uma vez agradecer a presença no Senado do ministro Alexandre Padilha e de dizer aos senadores e ao Brasil que a presença do governo foi muito importante, mas essa iniciativa é do Senado Federal. O Senado que, aliás, já votou 75% dos royalties para a saúde, regulamentou a profissão de médico, um projeto que estava há 11 anos tramitando na nossa casa e hoje aprova essa importante proposta de emenda à Constituição, possibilitando aos médicos militares prestar serviço à população através de contratos com municípios ou com os estados. Há sobre a mesa aparecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final para o segundo turno constitucional, que será publicado na forma regimental. Tendo sido aprovado o calendário especial de tramitação, a proposta constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa. Perdão. Como nós votamos o calendário especial, nós vamos proceder agora ao segundo turno. Discussão do segundo turno da proposta de emenda à Constituição 122. Em discussão à proposta... Sr. Presidente, na votação anterior, eu queria registrar meu voto, sim. A mesa registrará a manifestação de V. Exª. Senador Vital do Rego. Em discussão à proposta, senador Eunício. A mesa registrará a manifestação de V. Exª. Em discussão à proposta, não havendo quem queira discutir a proposta, declaramos encerrada a discussão. Votação da proposta em segundo turno. As senhoras e os senadores já podem votar. Sr. Presidente, pela ordem. Pedir a preocupação, enquanto nós estamos votando, pedir a preocupação de V. Exª, no comando dessa reunião, para o item 14 da pauta. É um projeto de resolução número 7, que institui a medalha Ulisses Guimarães a ser conferida pelo Senado Federal, ocasião do transcurso dos 25 anos da promulgação da nossa Constituição. V. Exª está preparando, de forma justa e meritória, uma grande confraternização para marcar o transcurso desse jubileu. E essa proposta de medalha Ulisses Guimarães está na pauta. E se V. Exª, dentro da oportunidade, puder inverter a pauta e votar, porque é uma matéria, entendo, pacífica, nós apressaremos também as soluções que deverão vir após a aprovação dessa matéria, qual seja a confecção da medalha, para tudo estar pronto dentro de um prazo pré-estabelecido pela Mesa Diretora e pela Comissão de Constituição e Justiça. A matéria a que o senador Vital do Reino se refere consta da nossa ordem do dia e será apreciada imediatamente. Nós temos duas matérias, uma de sugestão do senador Rodrigo Hollenberg, que será apreciada em primeiro lugar, em seguida a sugerida pelo senador Vital do Reino. Pela ordem, Presidente Renan. Pela ordem, Presidente. Flecha Ribeiro. V. Exª colocará em apreciação as autoridades? É, Presidente Renan. Senador Flecha. V. Exª colocará em votação as autoridades que estão caminhadas à mesa? Nós temos algumas autoridades. Todas exigem maioria absoluta, absoluta, melhor dizendo. Talvez melhor que nós conversemos antes de submetermos às autoridades. Se não poderemos incorrer em derrubada de alguém, talvez não seja melhor encaminhamento. V. Exª tem razão, mas se for intenção de votá-los, teria que ser logo em seguida, para aproveitar o quórum. Tá. Poderemos fazer isso. Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, pela ordem. Senador José Gripino. Sr. Presidente, um lembrete da V. Exª, eu sei que sobre a mesa há uma série de autoridades indicadas para o CNJ. Eu quero só lembrar, V. Exª, que o CNJ está, nesse momento, deixando de deliberar matérias por falta de quórum. Então, seria importante se, no rol das autoridades a serem apreciadas e votadas, V. Exª incluísse indicados já sabatinados e aprovados para comporem o CNJ. Faremos isso, senador José Gripino. Nós vamos cerrar a votação e proclamar o resultado. Precisa quantos votos? Sim, 57, não. Nenhum voto, não. Nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado o substitutivo consolidado a PEC nº 122, de 2011, que teve como primeiro subscritor o senador Marcelo Crivella, em segundo turno. A matéria vai à Câmara dos Deputados.